Galera, hoje estou aqui pra trazer o primeiro episódio da nossa série Five Nights at Freddy's Então se vocês gostaram já deixa seu like, não se esqueça do favorito, comente mano E se inscreva aí no canal galera, pra gente chegar a meta de 200 inscritos logo, beleza galera? Mano, hoje estou trazendo o primeiro episódio da série Five Nights at Freddy's Universe Uma série que foi feita por mim, editado por mim, tudo por mim galera, foi tudo que eu fiz Nada copiado de outros youtubers, pode ter algumas coisas aí que não fiquem muito boas na série Mas galera, é a minha primeira série assim, machina que eu estou fazendo atuação, tudo Tudo sozinho galera, tudo sozinho, sem ajuda de ninguém mano Então, velho, é uma série que vai ser difícil de estar fazendo tudo A série demorou de ser feita, então hoje estou trazendo o primeiro episódio pra vocês A série demorou de ser feita porque eu estava arrumando a... Tipo, o primeiro episódio, tudo, 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 tudo Mexendo com mod e etc galera Então mano, se vocês gostarem já deixe seu like E se não gostarem também coloquem nos comentários Galera, eu estou fazendo isso aí tudo sozinho, como eu disse As vozes são tudo eu que vou narrar Todos os personagens sendo mulher, menino Tudo, tudo, tudo Então pode não ficar muito bom a parte da voz das meninas, com certeza Mas galera, é isso que eu queria estar falando pra vocês aqui no começo do vídeo Então já deixa seu like e vamos pro vídeo Ai ai Nossa, que dia lindo Que dia mais lindo hoje Não É, deixa eu desligar essa televisão Comer alguma coisa porque minha barriguinha já está roncando de fome Nossa, não tenho ideia Vou colocar aqui pra esquentar Essa carninhazinho aqui Vou colocar pra esquentar Eu vou comer daqui a pouquinho com o pão Nossa, acabei de me lembrar Eu mandei um correio Eu tava mandando Coisas pra trabalho E vamos ver se aqui eu encontrei Algum trabalho Se eu recebi algum outro e-mail Nossa, aqui Fred Fesber Pizzaria Uau, eu vou trabalhar na pizzaria Acho que eu vou lá falar com a gerente Um pouquinho com ela E depois eu venho pra cá Eu só vou me arrumar aqui rapidinho Pegar aqui minha roupa Eu aproveitei e comprei uma pizza pra mim Levar o meu celular, qualquer coisa aqui Levar meu dinheiro Deixa eu colocar minha roupa aqui É, fiquei bonito Coloquei meu chapéuzinho aqui Beleza Vamos lá na pizzaria Porque qualquer Ah, esqueci, mano Esqueci da Da minha comida aqui no fogo, velho Tá Esquentando a carne aqui Vamos comer no caminho Vou deixar essa aqui na geladeira Essas duas carnezinhas aqui Eu vou ir lá Na pizzaria Depois eu vou Deixa eu ver o endereço da pizzaria Vou ver o endereço aqui Ah, tá Entendi, entendi Beleza Vou lá agora Deixa eu ver se tá Vou trancar as coisas aqui Opa Beleza Vamos lá Ah, finalmente Só pode ser aqui a pizzaria Nossa, ela é tão bonita Nossa, ela é tão bonita Tem até a carinha aqui Ó, mano Engraçadinho Tem o carro aqui Eu vou entrar Beleza Olá, moço É, eu vou conversar um pouquinho Com essa moça aqui Porque Eu quero saber tudo É, sobre a questão da pizzaria Olá Tudo bem? Olá A entrada é por ali É, ok Eu sei da entrada que é ali Mas Moço, eu queria conversar com você Sobre a questão da Da nova vaga De Na pizzaria Eu vou trabalhar sobre o que Aqui na pizzaria Ah, sim Você vai trabalhar Você vai ser o novo guarda Daqui da pizzaria Você vai ter que sobreviver Da meia noite Até Às seis da manhã Mas Por que Sobreviver? É uma longa história Depois eu conto pra você Agora Vai lá e conheça a pizzaria Ok Tudo bem Eu vou aproveitar e vou comprar Uma Pizza pra mim Hum Então Essa É a pizzaria Esses são os Os animatronics Vou até subir aqui em cima Será que pode? Ah, não tem nada não Vou subir aqui em cima Nossa Eles são feios Eles são muito estranhos Eu acho que essa daqui É a Chica Fred Eu já ouvi falar deles Eu já Já ouvi falar deles Eu acho que esse aqui É o Bonnie Hum Eles são meio estranhos Meio esquisitos Aqui tem um pessoalzinho Sentado Você ouviu esse negócio? Esse barulho? Olha só Esse daqui é o Foxy Nossa Que legal Mas ele é bem esquisito também Igual os outros Aqui tem até o ursinho Olha que bonitinho Esse daqui deve ser o cozinheiro E Lander Vou ver aqui Nossa, ele vende isso É, eu acho que eu vou comprar sim Nossa, que legal, mano Eu vou comprar O ursinho Hum Uma pizza Pronto Pra mim tá bom Obrigado Quero conhecer a questão aqui Da pizzaria toda Aqui tem câmeras Olha só que legal Aqui deve ser a sala Do vigia, mano Interessante Interessante Aqui é a parte dos jogos Aqui tem as mesas Deixa eu ver essa parte aqui Olha, tá trancada Não dá pra mim vir aqui Ah, que saco Depois eu vou falar com a mulher ali Aqui deve ser a parte de cozinha, mano Deixa eu abrir aqui Com licença Olá, Hilton Aqui é a parte da cozinha Hello, dedo tanque Olá Pra você também Aqui faz os bolos Interessante Aqui tem umas gavetas Depois eu olho tudo Aqui tem um baú Eu não vou abrir Porque, né Pode ser coisa dele Então Muita falta de privacidade Eu sou só um guarda daqui E fico investigando As coisas aqui, né Então Nossa, esse foco Isso aí, mano Tá Sei lá, mano Aqui tem essa porta aqui, mano Tem duas portas Vou vir nessa daqui primeiro Ah, é justamente O que eu tava precisando Vim aqui no banheiro E depois eu vou ver O resto das coisas Ai, pronto Já fiz o que eu queria fazer ali Aqui deve ser o das mulheres Eu não vou ver Porque, né Seria muita falta de privacidade Ok É, eu acho que Eu vou começar a trabalhar hoje Eu não sei Vou perguntar pra mulher Vou perguntar tudo Sobre essa questão pra ela Ai, eu já investiguei o local Já vi tudo E agora O que eu tenho que fazer Ah, sim De noite eu vou te dar a chave Só de algumas portas Mas você vai ficar trancado aqui Até as seis da manhã Ok Ai, e outro aviso Cuidado com eles Ok As vezes eles Tem um Um probleminha aí Nos fios Não sei Mas Eles dão um erro E eles saem do lugar Ok Ok Mas eu não entendi Essa parte dele sair do lugar Não Eu não entendi não Deixa eu ver ele de novo Se bem que tem uma porta Fechada ali ainda Mano Será que ela vai me dar a chave de lá Não sei Ou Pode ter ninguém aqui Pra tá abrindo a porta daqui Não sei o que Eu acho que é isso Deixa eu ver Dar uma última olhada neles Nossa Eles são bem esquisitos mesmo Credo Ok Então No outono começa Meia noite Ok Sim É isso mesmo Só não se atrase Viu Ok Não vou me atrasar não É Então Hoje de noite Começa Meu turno Eu vou dormir bem cedo Vou dormir bem cedo Hoje pra mim É Dar tempo de eu Descansar bastante E essas coisas Vamos lá Ah Agora sim Cheguei em casa Finalmente É hoje que eu começo a trabalhar Ainda vou aproveitar e comer essa pizza Que deve tá com um gosto maravilhoso Mas por enquanto eu vou colocar aqui Que ela já deve tá fria Com certeza já deve tá fria Vou colocar ela aqui E o resto eu vou guardar na geladeira Porque Nesse na estrada Ok Vamos lá Vou deixar esse ursinho aqui no meu quarto Que eu comprei lá Vou deixar ele aqui em cima Do guarda roupa Essa carne eu vou deixar aqui dentro É Parece legal lá dentro Eu nem comia comida Eu sou doido Deixa eu guardar esse ursinho aqui Tá ouvindo um barulhinho estranho Mas tudo bem É É hoje que começa Meu turno à meia noite Então Vou descansar bastante aqui Para Né Boa noite Tchau Tchau